Dinheiro que não falta aqui, né? Pensionista também. O senhor o quê? Eu? É. Eu trabalho no açougue. É? E aqui o senhor tá trabalhando o quê? Não, aqui eu tava comendo um bolo aqui com ele. Cadê o bolo? A guarnição do Sargento Paz parece ter um talento especial para se deparar com situações no mínimo inusitadas. Depois do famoso X tudo recheado do bairro da Paz, agora é a vez do bolo. E aí, Sargento, esse bolo tem recheio? É isso mesmo, meus amigos. Mais uma ocorrência inusitada para a nossa conta e já dá para imaginar que tem algo a mais nessa história. Se tem uma coisa que o Sargento Paz não perde, é a chance de dar uma boa conferida. Vamos acompanhar mais essa situação e ver o que sai desse bolo. É quem pegou pra esquerda ou direita? É pra esquerda. Então vai. Olhou, olhou. Chama, chama. Olhou. Chama, chama. Corre, direita, direita, direita. Espera aí, devagar. Ver se ele foi pra esquerda ou direita, dá uma olhada. Sumiu, bicho, esse cara. Vamos jogar. Tá vendo? Tá vendo? Não. Ele olhou. Ele pode ter atravessado reto aqui pra dar outro lado e pior. Vamos tirar pra esquerda e passa na... Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai reto, velho. Vai reto aqui. Vai reto. Entra na próxima esquerda e desce. Desce pra seguir na esquerda. É assim, Haddad. Tem dia que dá certo, tem dia que não, né? Infelizmente, ele tá de moto. A gente tá na viatura. Se a gente for muito rápido, pode quebrar a viatura. Claro que se fosse o giro, teria mais eficiência, né? E ele tava à distância também, considerado a gente. Ele saiu muito rápido, olhou pra trás, né? Ali no atitude. Acho que ele pegou pra lá naquela hora. Ele deu por cima da ciclofaixa. Quebra pra direita, pra luz. Qual é a situação aí, comando? O COSP nos informou que o SAMU tá precisando de um apoio pra conduzir um deficiente mental. no bairro Novo Horizonte. Vamos lá. Pera aí, o SAMU já tá aqui, viu? Tá onde? Ei! Vai cá! Tá. É aqui? Pera aí, quem é? É o senhor. Eu acho que tá ela ali, ó. Ela tá com a mão. A senhora? É ela aqui. Vai por quê? Ah, ele já sumiu. Já foi embora? Eu já vou pra mim. Ah, então... Tranquilo. Já foi embora, então tranquilo, né? Ele tá tomando remédio não, ué? Tá não. Cadê ele? Ele correu pra... Correu. Correu, hein? Estão atrás dele. Qual é a idade dele? 27. Ele tem transtorno mental, ué? É. Ele é usuário de droga também, ué? Não, não. Anota só o nome dele aqui. Ele tá de blusa laranjada, ele. Tá. Ele tá muito agressiva? É porque ele tá assim... Ah? É pior que ele é um 08. Mas ele chegou ali agredido, não? Não, não, não. Você era a frente dele? Sou mãe dele. Você era a mãe dele? Como é que o senhor não é a frente ou não pra você? Só que não tá doido, não sei o quê. Ele é grandão, forte? Como é que é? Não, não. Ele é... Mais baixo. É, é de tamanho assim, mais ou menos. Mas o grau dele assim é muito elevado de... Ou não é? Quase. Não, não. Fala que... Ele é tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, garantemente sim, né? Tá bom. A gente vai lá, se precisar, liga novamente, tá? O SAMU tava aqui, o PLC chegou ali, sim. Não, não. A começar... A SAMU não tava mais baixinha, não. Mas o SAMU passou aqui? Passou. Ah, tá. Ele não pode ficar superando, não. Ele precisa ficar muito louco. Não na cabeça. Os dois lá. Rápido. Mão na cabeça, cara. De quem é essa moto preta aqui? Não sei não. Peguei agora, hein, filho. Desceu ele. Desceu ele. É meu. Eu sou pensionista, né? Também sou pensionista. Você é pensionista? É. É pensionista. De quem? Não, mas tem que trocar, né? Senão não gasta. É. A boutique ali, não sei o seu nome da boutique, não. Mas é subindo ali no apartamento. Dinheiro que não falta aqui, né? Pensionista também. O senhor o quê? Eu? É. Eu trabalho no açougue. É? E aqui o senhor está trabalhando o quê? Não, aqui. Eu estava comendo um bolo aqui com ele. Cadê o bolo? E eu ia comprar pepeta. Bolo de maconha? Não, está aqui o vasinho aqui, a tampa aqui do bolo. Cadê o bolo? Nós demos para o menino levar o pote. Foi, o meninozinho levou aqui. Nós demos um pouco para ele. Qual era o sabor do bolo? Chocolate. Não era um bolo verde, não? Não, chocolate, sim. Chocolate. Cadê a tua identidade? Não, eu tenho só... Já foi preso? Não, não. Só usado de droga? Eu? É. Não, o senhor. Isso aí é minha carteira. Isso aí é um brinco da minha lavada. Tira aí, tira tudo. Foi que ela mandou eu buscar lá na casa da tia dela. É brinco. Eu vou te apagar a luz, porque eu peguei um vale com a minha patroa. Pra mim pagar a luz lá de casa é 160 reais, eu tenho só 100 reais aí. Foi 90 reais. Nossa, eu tenho até o restante. Ó, deixa eu pegar uma pergunta. Tá vendo teu direito? Teve um vale, né? Foi. Me diga quanto é que tem aqui. Teve 90 reais, chefe. Não, quanto é que tem certinho aí. 90 reais, mas eu gastei com o bolo aqui, eu não sei. Quanto é que foi o bolo? 5 reais. Então era pra ter 95, né? O senhor contigo, senhor? Tá, baixa a mão, baixa a mão. Pira de frente, fica lá. Baixa de... Coloca a mão pra trás. Eu vou consultar teu nome, tá? Se der errado, eu vou te levar pra delegacia pra consultar lá. Essa moto aqui de quem é? Não sei não, eu cheguei aqui agora não. Eu não fumo dos drogas não, senhor. Conta o dinheiro aqui. Ah, mas eu uso mais não. Conta aí o dinheiro dele. Teu aqui, ó. Vou pegar o teu dinheiro aqui. Tudo aqui é teu, tá? C.O.S.P.R.P. 107. Tranquilo, só dá uma olhada ali. Eu fico com 07, em QAP. Faz a consulta nominal, por gentileza. Teu nome completo. E pra seguir, com o nosso? Com o W. Com o W. E de Oliveira? O nome da tua mãe? O bolo foi R$1,00, então. Que pontil, pontil. Qual a piada agora? O bolo foi R$1,00. R$5,00. Mas se tu disse que tinha R$100,00 e o bolo foi R$5,00, tem R$99,00. Quem é que tá ruim na matemática? Eu, Edu? Não sei, mas por causa que eu inteirei com o menino também. Ah, tá. Tu inteirou com R$1,00, né? Ele deu R$3,00, ele deu um e eu dei outro. E o teu dinheiro aí, João? Conta que tem R$2,00. Tem R$100,00. R$100,00? Fechadinho aí. Fechadinho. Peguei, seu nosso. Conta aí. R$50,00. 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 É aí, o 02. Dá uma olhada no bequinho ali. Olha lá, vocês dois, olha lá. Agora, imaginem a cena. Beco do Cid, mais conhecido como o Beco do Crime, pela constante venda de produtos ilícitos. Dois suspeitos parados, suas histórias completamente contraditórias. Detalhe interessante. Cada um com a mesma quantia em dinheiro. Tudo trocado. Coincidência? Talvez até sejam trabalhadores. Do Cid, quem sabe, né? Afinal, no meio de tanta suspeita, é difícil acreditar que não tem angu nesse feijão. Pode até ser só uma leve desconfiança. Mas quem conhece o local sabe que a ficha criminal por aqui pesa tanto quanto as notas trocadas. Vamos ver o que mais esses trabalhadores têm a nos contar. O problema, mesmo sabendo que algo está errado, a polícia, por mais que sinta o cheiro do ilícito no ar, não pode fazer muita coisa. Hoje, com as novas regras, a guarnição se veria numa situação complicada. Sem flagrante, sem evidências claras, nada encontrado. Acredite, é a polícia que acaba tendo que se explicar por fazer o trabalho que deveria ser preventivo. E enquanto isso, o crime ganha tempo, espaço e tranquilidade. E aí, o financeiro está alterado, o final 3 aí. Mas o forte roubo é o barra, que é certo? Positivo. Então ela está aqui no beco do Cid, não tem dono. Está liberado, vai lá. Muito obrigado. Encerra a sinuca aí. Levanta a camisa. Levanta a camisa. Vira de costa. Vira de costa. Sou tamanho de moto, levanta a camisa. Vira de costa. Sou mora onde? Eu moro aqui. Vem aqui na frente. Está funcionando aqui o bar? Está só a sinuca, porque eu tenho que consultar o carro. Encerra tudo aqui, tá? A gente bebendo. Tem denúncia aqui que estão traficando do lado aí. Então encerra, tá? O senhor mora aqui? Eu. Quem é que mora aqui? Sou mora onde? Então, destino. Esse carro pode terminar de ser lavado? Pode. Tá. O que não pode estar funcionando aqui é o bar. Tá. Diversas vezes a gente passa aqui e chamaram onde de azul vim? Tá, já vamos lá. O senhor é responsável aqui pelo setor de envenenamento aí, ó. Vai ver ele. A senhora é o dono do bairro? Eu estou com sapos. Cadê o alvará? Não, é claro. Além de não ser permitido, né, o bar que está funcionando, algumas vezes a gente passa aqui e vê o pessoal bebendo, né? Sim, eu entendo. E as denúncias que estão chegando, que estão traficando tanto dentro do seu bar como aqui perto e as pessoas usando entorpecente. É verdade, dono? Eu não posso dizer que eu não vejo nada. É só da ver, né? Quando eu estou aqui, eu estou aqui dentro. Quando eu estou aqui, eu estou aqui dentro. Eu estava aqui fora do que eu estava atendendo um outro só. Mas eu disse para esse nuque, porque eu não gosto de ficar aqui fora, não, entendeu? É aquela coisa, né? Se o cara estiver traficando dentro do seu bar... Melde. Aí qual... Aí... Porque eu não me vejo. Eu sempre estou lá dentro do seu bar. A senhora não vê, por que a senhora não vê? Porque eu fico lá dentro. Ah, não. Isso aqui foi a documentação que foi pedida para poder tirar. Aí eu tirei. Aí deu esse negócio e eu mais consegui tirar. A senhora pegou a multa, a senhora vai ter o seu direito aqui de alvará suspenso, tá? A meia-noite eu vou passar aqui de novo. Pode passar. Pode passar. Então... A senhora tem que se ajudar e ajudar a Polícia Militar. Então... Isso aqui é o seu ganha-pão? Trabalha aqui? Eu trabalho aqui toda tarde. Mais uma jato. Às vezes quando alguém está disparado, agar sinufre... Pois é. Aí às vezes esses caras que vêm para cá usar entorpecente, queima o filme da senhora aqui, né? Vem o cara usando entorpecente, manda eu cair fora. Tá bom? Cadê os papéis? O cara foi cantar. A Dade aqui, só esses papelzinhos de cocaína, tem para mais de 50. Então a gente recebe a denúncia todo dia. Mas é até de morador, aborda a gente que eles estão escondendo na telha, no banheiro. Então assim, como essa quantidade de papelote aqui é grande, então o cara não está apenas consumindo. Tem alguém vendendo droga aqui. Alguém é o dono da droga, né? Pode fazer a denúncia, não, hein, mano? Tá todo lado, tá todo lado. Hora dos abraços, Dade. Bora. Chegou o momento. Vai devagar, sobe o vidro. Apenas 10, tá, comando? Vou tentar 9. Vamos às nossas preciosas dicas de segurança de hoje. E já que não podemos nos armar, melhor prevenir. Desconfie de promoções e ofertas por mensagens ou e-mails. Golpistas adoram pegar os desavisados com ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Não clique em links desconhecidos. Sempre vá diretamente ao site da empresa para verificar. Evite atender chamadas desconhecidas. Se você não reconhece o número, melhor ignorar. Golpistas estão cada vez mais sofisticados e podem tentar extrair informações pessoais. Se for importante, eles deixarão um recado. Tenha sempre uma lanterna e um apito à mão. Em tempos de tantas restrições, já que não podemos nos armar, uma lanterna pode ser útil em apagões. E o apito... Bem, pode servir para chamar atenção ou até afugentar aquele bandido desavisado. Vai que funciona, né? Tchau. Tchau. Tchau.